Música Quer filhotes bonitos e saudáveis? MEC Doguinho é a ração completa para seus cães. Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Música Muito boa tarde a todos. Cumprindo o direito de defesa que me foi dado, falarei sobre o pronunciamento do vereador Fabiano na última sessão de segunda-feira na Câmara. Primeiramente, quero deixar bem claro que conforme artigo 12 da lei orgânica do nosso município e artigo 26 do regimento interno de nossa Câmara, o mandato de presidente é de dois anos. Estou dentro da lei em um mandato que pertence a mim, eleita por cinco votos a quatro. Não havia um acordo somente de uma renúncia, havia uma bancada, chamada Bancada do Povo, que muita gente acompanhou. Sendo que em novembro de 2015, o vereador líder do PP, vereador João Paulo Zilkowski, rompeu com a Bancada do Povo e está gravado nos anais da Câmara. Terminando assim com a bancada e com qualquer acordo e todos os trabalhos que fazíamos juntos. Então, 31 de dezembro, não havia mais a bancada do povo, nem tampouco a intenção do restante da mesa de renunciar, pois no primeiro ano, à frente da presidência, foi feito um planejamento de trabalho. De lá para cá, tivemos um único objetivo, resgatar a participação popular na Câmara de Vereadores. Vencemos, com muitas audiências públicas, seminários, pedidos de providências, encaminhamentos pelo povo, que somam aproximadamente 300 pedidos, mais de 200 pedidos de informações. Reformamos o regimento interno e reformamos também o prédio da Câmara. Tivemos a participação importante e relevante para a volta do CRVA. Também trabalhamos na volta do plantão 24 horas de farmácia. Conquistamos emendas de Brasília para pavimentação e para compra de equipamentos para postos de saúde. Fomos incansáveis, incestentes, persistentes e fortes na briga para que saísse a obra da ERS 717. Cumprimos tudo o que foi nos passado. Compramos uma grande briga e fomos parte para que acontecesse a obra da Escola Patrício. Fizemos um trabalho sério, honesto, sempre dentro da lei. Então, era um anseio de todos, dos próprios colegas, dos funcionários, da própria comunidade, que não renunciássemos. Que foi o que aconteceu. A mesa não renunciou e cumpriu, e está cumprindo o seu mandato previsto na lei. Enfim, para concluir, quero dizer que não estranho esses ataques. que estamos preparados, está apenas iniciando um processo eleitoral. Eles são frutos de minha pré-candidatura à Prefeitura Municipal de Itapes, que poderá ser consolidada dentro de uma grande frente de partidos. Tenho fé, tenho companheiros, tenho muitos amigos e uma família maravilhosa, que me darão forças, me darão garra para trilhar este caminho. Muito obrigada a todos. Desculpem. O povo espera, pelo menos, que a gente mostre o nosso trabalho feito durante esses três anos, e não brigas como essa. Mas estarei sempre à disposição na Câmara de Vereadores para quem quiser conversar e me procurar. Tenham todos uma boa tarde. Obrigado. 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 Tchau.